Oi, gente eu vou tentar limpar essa cozinha, tá? Eu falo tentar porque é tentar mesmo Depois eu vou mostrar uma geralzinha assim pra vocês do antes Essa casa tá bem bagunçada porque eu tava correndo bastante com os preparativos, sabe? Tinha que comprar e a casa ficou desse jeito Então eu vou limpar ela Primeiro eu vou começar pelo fogão, tá? Porque o Marcelo tá na academia, ele falou pra esperar ele pra limpar essa cozinha Mas eu vou tentar dar uma agilizada antes dele chegar, tá? O forro, o forro tá bem sujo Não sei como que essa cozinha suja é tão fácil Não é tanto o chão, sabe? E nem as paredes Ah, as paredes também, mas assim, o forro, não sei porquê E fora que tem que trocar aquela lâmpada aqui, ó Essa lâmpada aqui antes do aniversário da Alice Bom, já falei bastante, né? Vou colocar uma música porque eu não sou de ferro E tipo, quando eu estou animada, se eu colocar mais a música Fico mais animada ainda, a Alice tá dormindo E vou colocar a música baixa, tá? Aí eu vou dar uma limpada aqui Vou tentar limpar essa cozinha Ai, que vergonha de mostrar pra vocês A Alice ganhou bastante boneca e bichinhos de pelúcia Só que eu preciso lavar A atriz tá aqui Ela ganhou Esses dias mesmo, olha que bonitinho Preciso lavar eles Uh, Snoopy Eu preciso lavar Pra que ela possa brincar, né? Bonitinho Bonitinho Por isso tá aqui Agora eu vou tirar essas bonecas daqui E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Hoje é outro dia, gente Eu não consegui gravar pra vocês Como ficou depois da cozinha Eu não consegui limpar o fogo Porque preciso de Ter uma escada, né? Porque não alcanço Nem com vassoura limpa Precisa mesmo estragar um fogo por cada um, sabe? Um por vez E já, como é outro dia, já tá cheio de louça Já, na verdade tem louça limpa aqui E O fogão já tá sujo E o chão também Mas ele tá branco, sabe? Ele ficou bem branquinho Só varrer E passar um pano aqui que já mantém um pouco E aqui fora Ficou assim, ó O Marcelo limpou O foguinho já espalhou o pano dele E essas coisas Tinha essa escada aqui pra limpar o forro Mas ela é pequena, sabe? Então não dá pra usar ela pra limpar o forro Aqui Já está assim Já tem bolo aqui Não vou mentir pra vocês Ontem foi aniversário já da Alice Eu não consegui gravar pra vocês É... O... Depois da cozinha, né? No mesmo dia Foi bem corrido E tá assim A cozinha parece que tá a mesma coisa, né? Não mudou nada Não mudou nada Tá a mesma coisa Só o chão que deu uma clareada Vou finalizar então esse vlog, tá? Espero muito que vocês tenham gostado É... Foi bem trabalhoso limpar aquela cozinha Mas não tem jeito Acaba sejando muito fácil Principalmente quando eu tenho festa, né? Então... Já vou ter que limpar de novo Hoje tá muito, muito frio O Marcelo tá gripado Então eu e a Alice Estamos um pouco afastados deles, sabe? Pra não pegar gripe Porque... É isso Eu tinha separado muita roupa minha E acabei dando bastante blusa de frio Agora eu não tenho nenhuma Só tenho blusa sim Daí eu tô usando as blusas dele de frio, sabe? Ele tem uma blusa de frio Que é bem grossa Então eu acabo usando ela A Alice tá dormindo Depois de já tá esse vídeo E não percam os próximos vídeos, tá? Eu vou gravar Tem o resto dos preparativos Da festa da Alice Tem a festa da Alice E também Hoje eu vou gravar O vídeo dos... Dos presentes, tá? Alice eu vi nos presentes É isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Acabei de acordar Por isso que eu tô com essa canichada E aí Tchau Obrigado.